Olá meus amores do primeiro ano vamos dar início a nossa aula de língua portuguesa hoje é 27 de maio quarta-feira vamos dar continuidade tá certo na nossa interpretação de texto vamos lá peguem o livro e vamos realizar a atividade número 5 ok vou realizar a pergunta nem sempre o nome do outro personagem que nós havíamos lido ontem certo aparece nas histórias tanto a história de ontem como várias histórias escreva a resposta com a letra cursiva qual é o nome do neto o nome do neto a gente já né já tinha escrito na página anterior que era guilherme ok lembrando que guilherme nome de pessoa escreve com letra maiúscula vou mostrar para vocês a escrita correta tá bom porque aqui nós temos essas linhas de caligrafia e para a gente usar as linhas de caligrafia nós devemos obedecer as linhas e isso para que a escrita saia de forma correta ok letra B o nome do avô aparece no texto sim ou não não mas qual nome você daria ele essa resposta é pessoal bom mas lembrando em tirar foto para tia jaque com a página virada vou saber qual foi a resposta qual foi o nome do vovô de guilherme vamos lá número 4 no texto escrito é citado algumas características físicas dos personagens alto baixo cor dos olhos e etc não não é apresentado nenhuma característica física tá bom mas nós temos lá uma exclamação que está assim ó como você imagina ser avô de guilherme essa resposta você irá fazer uma folha avulsa de preferência é de precisar a que você tiver disponível em casa certo tanto a quatro como pautada certo lembrando que as folhas as linhas a folhas pautadas são aquelas que tem linhas de caderno bom você vai deixar anexado no seu no seu livro nessa página tá ok para a gente tá assim que a gente já que bota a gente voltar eu receber esse livro para dar visto eu vou ver qual foi a resposta mas também você pode né tirar foto da página e eu vou ver quais é como você imagina ser o avô de guilherme lembrando que você vai escrever como algo de que como você imagina ser avô de guilherme com as características que são cor dos olhos se ele é alto se ele é baixo certo cabelo se é curto se é comprido ok vamos lá número 5 o que o avô e o neto estão conversando vocês podem me responder nós temos aqui no primeiro quadrado o avô está explicando porque ele cumprimenta as pessoas que nem conhece ou no quadrado abaixo o avô está criticando neto por ele não cumprimentar as pessoas não não está havendo críticas e sim explicação ele está explicando porque ele deve cumprimentar as pessoas que nem conhece certo página 6 número 6 a expressão não custa nada ser gentil que está em negrito significa que ser gentil exige muito esforço o ser gentil não exige nenhum esforço e ser gentil não exige nenhum esforço bom é algo que a gente vai adquirir nosso dia a dia tá certo espero também que vocês realizem sempre a gentileza praticando a gentileza em cima delas com os valores os bons dias gostar os boa tarde né é o lado do bom por favor com licença obrigada a gente trabalhando isso diariamente a gente vai desenvolvendo a nossa gentileza quando a gente mesmo esperar a gente tá o favor obrigado assim tá se policiando certo eu vou falar agora eu vou falar agora por favor eu devo falar agora obrigado tá certo então a gentileza ela é algo uma prática diária que a gente vai adquirindo quando a gente mesmo espera a gente é uma pessoa gentil e vamos lá número 7 observe essa imagem complete a frase com a palavra que revela o que a criança está fazendo não custa nada o que não custa nada sorrir você já sorriu hoje pois é você vai escrever sorrir lembrando que a escrita correta de sorrir é 2 r e r e r no final certo número 8 assinale as frases com as regras de convivência presentes regras de convivência presentes no texto vou ler você vai seguir junto comigo essa leitura a frase que estiver correta você vai marcar um x no seu quadrado tá bom primeiro quadrado está assim ser gentil você vai marcar um x sim ou não sim também jogar lixo jogar lixo na lixeira não você não irá marcar um x certo isso porque na verdade são regras de convivência aqui já são hábitos de higiene são é são regras sociais para que todos é que a gente para que todos nós podemos possamos viver num ambiente calmo tranquilo e limpo certo mas nós falamos de regras de convivência aquilo que nos faz ser boas pessoas no social bom então vamos lá então você não vai marcar um x no jogar o lixo na lixeira cumprimentar as pessoas e vai marcar um x sim você irá marcar um x bom agradecer quando alguém faz um favor para você um bom uma regra de convivência muito boa você vai marcar um x sim certo e por fim o último quadrado prestar atenção quando alguém fala com você e você não vai marcar um x mas é cabível sim todas as vezes quando as pessoas falarem com você vocês prestarem atenção da mesma forma que nós não devemos atrapalhar quando há duas pessoas conversando e isso é falta de educação a gente sempre tem que esperar a nossa vez são regras também de convivência a não é dizer que eu vou querer também que vocês marquem um x certo porque nós devemos prestar atenção sim quando alguém fala com a gente isso é uma questão de pouco é pouco não é uma questão de respeito com o próximo certo prontinho realizem a página 7 na próxima aula nós vamos corrigir beijos e até a próxima aula de língua portuguesa tchau